10 de dezembro de 2014 Estava embarcando na viagem que mudaria todo o rumo da minha vida Na bagagem eu levava coragem e sentimentos ainda desconhecidos O Havaí me proporcionou experiências completamente diferentes do que eu havia imaginado Os melhores dias da minha vida aos mais desafiadores Universo novo Minha própria luz Era só o começo de muito que ainda estava por vir Não era uma viagem, era o começo de uma grande jornada Depois dela, eu nunca mais fui a mesma O Havaí, ou qualquer lugar que você vá, ele só vai te proporcionar o que já está dentro de você Então não vá achando que a solução de qualquer problema está fora A gente cria uma perfeição, uma idealização de paraíso Quando eu conseguir aquele emprego eu vou estar feliz Quando eu estiver naquele relacionamento eu vou estar feliz E quando eu estiver naquele lugar eu vou estar feliz E você não vai ser mais feliz Se você não está feliz hoje, você não vai ser mais feliz lá Você está que era tão chegando você vai chegar lá e de... Mas que forma você vai chegar lá? Acho que essa pergunta, sabe? Não é chegar lá e de que forma? Com qual sentimento você vai chegar lá? O Havaí, o Havaí, o Havaí Acontece coisas que você não planejou Óbvio, a gente não tem controle sobre as coisas, né? Então as coisas vão aparecendo e a gente vai ressignificando tudo o que a gente planejou para a viagem Sai! Eu estou sozinha aqui Eu não sei inglês, meu inglês é muito ruim Assim, me preparei para a prova, fui bem na prova, mas e aí? Lá eu quis falar inglês Então assim, fui para lá muito despreparada comigo Chegou um momento que eu dividi E que tem coisas aqui que eu acho que eu nunca nem falei para ninguém Eu lembro que quando eu cheguei em Pipeline, a primeira vez que eu desci ali, né? Na escadinha e vi várias pessoas que eu via no Canal Off, que via na TV e que estavam ali Eu lembro que eu me senti muito inferior àquelas pessoas Então uma dificuldade muito grande foi eu me perceber que eu era suficiente para mim Eu não precisava ser melhor, pior, não precisava ter esse parâmetro, a comparação com o outro Eu só precisava me conectar mais comigo Então assim, foi um desafio até eu conseguir perceber que eu precisava me conectar comigo Uma dor no peito de... Tipo, cara, eu estou sozinha É assim, pelas conversas que eu já tive com as pessoas que já moraram fora A maioria fala, cara, eu me senti muito sozinho Tem gente que é no começo da viagem, tem gente que é no final, tem gente que finge que não sente Na verdade essa falta, ela também era uma falta das coisas simples A rotina e você não dá valor, mas quando você sai, você vê o quanto aqueles momentos têm significado para você Então, as pessoas não sabem, assim, as pessoas que me encontraram logo depois realmente me viram Mas a maioria das pessoas que, enfim, me conhecem só de uma tela, de um celular, não sabem Mas eu engordei oito quilos Eu não sabia disso Engordei oito quilos E quando eu estava lá fora, as pessoas que eu conhecia não estavam me vendo, eu estava tudo bem Quando eu voltei, que a minha mãe olhou para mim Eu falei, é mãe Eu engordei oito quilos A minha alimentação mudou Quando eu sentia falta, essa saudade externa Eu comia Nossa, eu lembro que eu tinha um pó de Nutella E nos Estados Unidos, aquele pó de Nutella mesmo Eu tinha um pó de Nutella nesse meu quarto Entendeu? Porque a saudade era uma colher Brincadeira, brincadeira não, é verdade Eu realizei um sonho, um grande sonho para mim na época Só que aí depois, assim, qual é o seu sonho, sabe? Eu acho que eu senti um vazio muito grande, um vazio de um sonho Então assim, isso foi muito difícil para mim mesmo Até eu encontrar uma chave para me dar uma luz, para me dar um estalo Foi muito difícil, assim, porque, tá, parece que eu gastei todas as minhas energias ali Mas, tipo, e agora? Qual é o meu sonho? Passei um tempo sem ter sentido, assim, na vida Foi muito uma realização de uma coisa que foi muito grande para mim também A parte mais difícil do Havaí, na verdade, foi voltar Voltar para casa Nossa Senhora Caraca, voltar para casa Cara, foi muito difícil Eu mudei totalmente E várias pessoas não se enquadram mais na minha vida Assim, amigos não fazem mais sentido, não tem mais afinidade O papo não é mais o mesmo As coisas mudarem é muito bom e tem um preço Tudo vai ter um preço, assim E você realizar o seu grande sonho, você vai pagar um preço também Então assim, você está disposto a pagar o preço? Grande pergunta Qual é o preço que está disposto a pagar? Pode ser outra pergunta Tudo que aconteceu lá, eu já tinha em mim, só que eu não tinha contato Porque eu não me, enfim, não me pegava em situações de estar tão sozinha, de estar tão vulnerável no caso Então, a minha vulnerabilidade no Havaí me trouxe situações que eu precisava resolver comigo Você só viveu esse monte de coisa porque você se expôs a esse tipo de situação que não era o que você estava acostumado Você se expôs ao diferente, ao novo, por isso que você teve essas experiências Exatamente, tipo, apesar de... Como você fala, a parte difícil do Havaí, tipo, não é o Havaí, é a parte difícil de morar fora, morar sozinho, de fazer o diferente Eu acho que a parte mais difícil de morar no Havaí, que no meu caso foi no Havaí, mas a parte mais difícil é você se conectar com você É se você ter abertura para sentir o que de fato você sente Porque quando a gente sente algo, a gente não quer sentir Então assim, a gente vai para Netflix, a gente vai para um relacionamento, a gente vai para uma balada, a gente vai para uma bebida, a gente vai em qualquer coisa para não sentir Como você está fora, que eu não tinha internet, tipo assim, só em casa, mas a parte do tempo eu não tinha internet Eu não conseguia falar qualquer um, porque as pessoas me entendiam e eu não entendia as pessoas, então não era uma comunicação tão fácil Então eu me senti em vários momentos, tanto que eu estava sozinha, sozinha Naquele momento sozinha, eu senti coisas em que eu tive que enfrentar o que eu sentia A maior dificuldade estaria aí, em você enfrentar você Porque no fundo é só você que você enfrentar, você não enfrentar ninguém Então assim, para mim, as partes mais difíceis Lidar com a solidão, lidar com esse vazio que eu não sabia que eu tinha Engordar foi muito difícil para mim, então assim, nunca mais vou comer Nutella na minha vida O voltar, o voltar foi muito difícil para mim também Porque eu tive tudo que eu estava escondendo, que eu não estava sentindo, quando eu voltei eu também tive que sentir Eu estava escondendo de, as pessoas não estão me vendo, as pessoas que me conhecem não estão me vendo, estão tudo bem Quando eu cheguei, me deparei, agora é comigo mesma Agora não tem volta Porque assim, quando eu senti a falta dos meus pais e de mim mesma e dos meus amigos Quando eu estava lá, em vários momentos eu achava, se eu estiver no Brasil vai estar mais tranquilo Então assim, se estiver no Brasil eu vou estar com meus pais e não vou sentir a solidão Se estiver no Brasil, eu vou encontrar meus amigos e não vou sentir sozinha E quando eu voltei, eu continuava me sentindo sozinha E aí que eu fui entender que a solidão era a falta de mim Eu não descobri isso no Havaí, eu descobri o pós Havaí E o pós Havaí foi muito mais difícil que no Havaí No começo do outro vídeo que eu fiz, como eu consegui um trabalho como fotógrafa de baleia no Havaí Eu falei assim, as dificuldades começaram aqui Porque aquilo ali era um processo para eu chegar lá Eu cheguei lá, eu tinha um oceano inteiro de dificuldades internas para enfrentar Então assim, óbvio que eu ainda tenho Cheguei aí num momento que acabou na minha vida Mas as coisas quando elas chegam para mim hoje em dia, eu já vejo de uma forma diferente Hoje quando algo chega para mim, eu em vez de querer fugir daquilo, eu permito sentir E eu gosto hoje de ficar sozinha para perceber o que de fato está em mim Eu enfrento de uma forma diferente Mas eu só enfrento de uma forma diferente Porque durante muito tempo eu enfrentei de outra forma E que eu vi que não dava certo Então, sei lá, quer perguntar alguma coisa para mim? Gostei, gostei, deixa eu ver um negócio aqui O mundo acontece fora da sua sala, dos seus serviços de amizades Vá onde os outros não vão, leia o que os outros não leiam A vida é feita de encontros, exponha-se a eles Se sua vida é casa, trabalho, escola, casa, seus encontros são previsíveis Então é isso, se expor ao que você não está acostumado Ter a coragem de botar a cara e fazer as coisas que você não sabe fazer E para aprender, isso te trouxe experiências que mudaram a sua vida É Porque você que teve coragem de se expor ao desconhecido E para mim também é engraçado Porque assim, esse vídeo de hoje É um vídeo que durante muitos anos eu não tive coragem de falar Eu não tive coragem de falar que eu engordei 8kg Eu não tive coragem de falar que eu me sentia de fato solitária Que o Havaí era só a perfeição Não, não foi só a perfeição Teve um lado muito bom, muito maravilhoso E teve muitas dificuldades também Só que o que eu quero dizer é que as dificuldades elas não são externas Elas realmente são internas Então assim, não é estar em nenhum lugar É estar presente com você Se você estiver nesse estado de presença Você pode estar aqui no Havaí, na China, em qualquer lugar Que você vai estar bem com você Eu não tenho que estar ali pensando em outra coisa Eu não tenho que estar no Brasil pensando que o Havaí é melhor E eu não tenho que estar no Havaí pensando que o Brasil é melhor Eu tenho que estar ali, a minha realidade é essa agora É o agora, sabe? Eu acho que a minha conexão comigo Ela não é uma coisa buscada lá na frente Ela é uma coisa... Agora, estou aqui Então assim, uma das coisas que eu aprendi muito nessa viagem do Havaí Que foi uma conquista pra mim muito interna, muito grande A vida, ela vai te dando várias coisas A vida, ela vai te dar o que você quer Ela vai te dar o abrir o que você quer Ela vai te dar o relacionamento que você quer Ela vai te dar o status social que você quer Quando você chegar lá, a vida vai te mostrar que não é aquilo que te faz feliz Então assim, quantas vezes a gente passa por essas situações Pra chegar lá e só é a vida te mostrando Cara, não tenta chegar no lugar pra ser feliz não Você já pode ser feliz agora Você tem tudo pra ser feliz agora Então acho que vai muito disso A vida, ela vai te mostrar A vida vai te mostrar o que você ainda não consegue enxergar Por isso que eu planejei tanta coisa pra Havaí Só que o Havaí, ele me deu outra coisa totalmente diferente Ele me mostrou outra realidade Outra realidade interna até, sabe? Então, não se planeja muito não Só vai, faz, sabe? Porque a vida, ela vai te dar muita coisa que você nem imagina que exista Eu acho que foi Gostei da mensagem Gostei da mensagem? Eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra aquela Bia e pra vocês Eu acho que o conselho seria continue encaminhando Porque vão aparecer as pessoas certas, no momento certo, na hora certa Pra mostrar tudo que você tem pra aprender Então assim, quando aparecer uma dificuldade Continua caminhando Porque às vezes você não vai descobrir O porquê daquilo naquele momento Mas vai chegar um momento e tudo vai fazer tão sentido Então assim, quando eu tava passando por aquelas dificuldades Eu não conseguia ver a luz daquilo, a luz tava muito distante daquilo Mas hoje, quando eu olho Com a minha luz de hoje Nossa, eu queria abraçar aquela Bia E falar, nossa, eu queria poder passar tudo o que eu sei pra você Quando você tem coragem de olhar pra dentro e se cuidar Você não vai fazer isso só por você Você consegue fazer isso por todos à sua volta Porque cuidando de você, você cuida de todo mundo que fala com você Porque a sua luz vai passar pras pessoas Uma vela acesa sempre vai encontrar várias velas apagadas Então uma pessoa com muita luz, ela sempre vai encontrar pessoas que não tem luz Não pra aquela luz apagar, mas pra aquela vela acesa poder encostar em outras velas E pra, enfim, as pessoas se iluminarem Gente, eu tô viajando aqui Não, mas é isso aí Mas... O filme aí que tá super cansativo Não, eu tô pensando em várias coisas Você falou o negócio da luz Você sabe que a palavra aluno, sabe o que significa? Não Aluno, em grego, lumos é luz Então aluno, o prefixo ad não Então tipo, o aluno é o sem luz É justamente a vela apagada É o aluno, é o cara que não tem luz E o professor seria a vela acesa Que compartilha o conhecimento e acende Então, acho que a melhor forma é você acender a sua vela interior e expandir pra todo o universo, toda a luz que tem no seu coração Pra deixar todos os lugares incríveis e paradisíacos como eu acho o Havaí E eu acho que aqui também Acho que é o final da minha vez É isso aí É isso aí É isso aí Se você quiser parar o vídeo, pode parar. Eu comprei meu drone lá e usei até hoje, e o Lucas vai me ensinar a mexer nesse drone, hoje. Você não me escapa. Vamos gravar? Vamos lá, estamos filmando. Estamos filmando. Isso é difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.